... curtas metragens sobre os objetivos do milênio. Santé, trabalho, educação. Retratados por oito renomados cineastas, como Vin Vanders e Gus Van Sant. Os filmes parecem querer tirar essas metas da frieza do papel, mostrando suas correspondências no mundo real. Não perca oito, no Cine Conhecimento. Apresentação Marjorie este ano, sexta, dez da noite.